O presidente Jair Bolsonaro está hoje em São Paulo, onde cumpre uma série de compromissos. O repórter Pablo Mundin traz os detalhes. O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro é aqui na zona norte da capital paulista, onde participa de solenidade do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo e da incorporação de cerca de 80 alunos recém-matriculados. O colégio, que oferece ensinos fundamental e médio, será inaugurado em 2023 e vai funcionar na área do Campo de Marte, no bairro de Santana. Após o evento, o presidente Bolsonaro almoça com representantes da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e no final do dia retorna para Brasília. De São Paulo, Pablo Mundin para o Brasil em Dia.